e bem-vindo aí pessoal hoje tá frio pra caramba e antes de mais nada se inscreve no canal e dá um like aí segue a gente que hoje o documentário assim que vou passar assim que eu vi que eu recebi e registrei do Dário Messer que ligados aí aguentam meus comentários aí que depois tem na integra tudo aí que eu em minha opinião tá falou bom dia boa tarde boa noite não sei de quem tá acessando aí tá olhando né que tá chegando aí bom que eu quero deixar para vocês aí registrado a delação do Dário Messer né que eu tô lendo aqui para ver se tô falando direitinho porque eu acho que todo mundo tem que ter acesso aí não vai sair em todo lugar na grande mídia mas esse tipo de material as pessoas têm que entender que às vezes política não tá relacionado só o político em si tá relacionado às vezes a empresas e outras coisas que tem esse envolvimento então eu sei eu acho que tem que ficar aí no meu quadro que memória política né que daí você se acompanha e vai lá no meu playlist lá que daí tem todas as coisas que eu postei todas as coisas em que eu vejo que eu tenho vínculo político assim de mostrar situações relacionadas ao nosso país né eu acho que é bom pessoal assim dá uma olhadinha porque eu tô criando aqui no meu canal um um legado de memória política né porque quando for votar eu vou te dar aquele estado na cabeça do que tem que pensar entendeu então eu vou postar várias coisas como música como arte como história tem os meus playlists lá de coisas que eu amo de coisas que eu gosto mas quando relacionado assim chegar à política então hoje eu acho que assim é uma matéria é muito bacana para vocês olharem e fica registrado que nem eu chamo assim break news é por exemplo a notícia tá correndo hoje agora nesse minuto tá dando ou passando em algum lugar ou coisa e tal só que isso aí vai ser esquecido então é bom ficar o registro e e tipo um como isso aqui é um canal particular e meu então acho que eu quero deixar esse registro assim focado que eu pensei muito sobre o que que eu ia elaborar o que que eu ia passar para as pessoas bom o que que eu ia dizer eu vim de um legado todo político que minha família desde princípio é bisola eu embora um bom tempo assim convive muito com aquele negócio da esquerda só que eu vi que aquilo ali não era uma coisa que tinha muito a ver não tinha uma relação muito grande com a minha personalidade em relação a tudo que eu vi assim em relação a de tu pregar uma igualdade que é mentira aí tu beneficia bancos beneficia redes e muita gente que tem dinheiro e da migalhas para as pessoas apenas pelo fato de elas se contentarem com o que ela tem então eu comecei a ver que muitas das coisas que você vem acreditar não é verdade entendeu e aí eu vi que eu não combinava comigo eu mudei de opinião hoje eu tô apoiando assim a direita né mas isso fica a critério de um não tem porque esconder porque eu sou uma pessoa franca né eu acho que hoje em dia é um movimento que realmente tá influenciando a fazer coisas boas pelo país entendeu eu não vou eu não sou tipo de pessoa que eu não vou apoiar uma estrutura que não tá funcionando e essa aí não tava funcionando e aqui tá agora eu tô vendo uma boa infraestrutura eu tô vendo que as coisas que estão estão andando a economia só tá brecada por causa desse vírus e tudo mais né mas tá tudo andando direitinho o que eu queria dizer então é que vocês vejam esse aí fica um documentário aqui que passa aqui caiu para mim eu posso para vocês para vocês também ter conhecimento que é uma coisa que eu tive conhecimento eu quero passar para o meu público entendeu eu tenho essa liberdade eu criei esse canal quem quiser acompanha não gostou você tem a liberdade de não seguir tudo mais mas eu acho que eu tenho uma opinião muito importante porque eu tive um legado político muito grande inclusive envolvimento político e eu quero passar isso para vocês do meu ponto de vista do meu conhecimento então aqui fica a delação do darmesser espera aí que vocês acompanham ser uma matéria interessante eu quero ver também desfecho dessa matéria para ver o que vai acontecer então todos aí acompanha o canal escreve dá um like ali e segue matéria que vai ter toda hora esse aqui é o meu break news daqui a pouco já vira o que não é break news virou memória política ou memória de alguma outra coisa gastronomia e tudo mais então tá falou pessoal o doleiro especializado em operações financeiras clandestinas prestava o serviço ilegal para dois herdeiros da família marinho os irmãos roberto irineu e joão roberto marinho os dois fariam encomendas mensais a messa o dinheiro sempre em espécie não era entregue nas mãos dos herdeiros do grupo um funcionário do doleiro tinha a missão de levar os dólares dos irmãos marinho a um alto executivo da empresa josé aleixo nascido em portugal josé aleixo entrou para globo na década de 1960 e sempre atuou na área financeira do grupo carioca em 1990 mesmo período que dario mestre afirma ter feito entrega aos irmãos marinho josé aleixo se tornou assessor financeiro do fundador da emissora o empresário e jornalista roberto marinho mais tarde trabalhou na vice-presidência da empresa dário messer contou que as remessas da emissora oscilavam entre 50 mil e 300 mil dólares em valores atuais entre 165 mil e um milhão seiscentos e cinquenta mil reais dinheiro que era entregue por josé aleixo aos irmãos marinho o doleiro foi além explicou ainda como os herdeiros de uma das maiores empresas de comunicação do mundo pagavam pelo serviço ilegal gostou da matéria está acompanhando a opinião política sobre os acontecimentos então descreve aí no canal dá uma ajuda aqui dá um apoio aqui que eu vou estar postando matéria toda hora falou pessoal um abraço que frio que frio a 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 Obrigado.